E aí, amigas e amigos, eu apareci aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou comprar esse perfume hoje é dia 31 de agosto e vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra poder chegar. Vou comprar hoje no lançamento e depois eu volto aqui. Conto pra vocês quantos dias. Eu moro em Paraíba do Sul, é uma cidade interior do Rio de Janeiro. Aí eu volto pra contar pra vocês quantos dias ele demorou pra chegar aqui pra mim. Bom dia, amigas e amigos. Vocês sabem que quando eu apareço de manhã, meio amassada, meio dormindo ainda, acordando. Só que hoje, ó, estou na sala de casa, não estou no meu quarto, mas tenho fofoca. Se eu apareço essa hora, perfume da We Pink sendo lançado. E hoje está sendo lançado Obsessed Deluxe. Eu acho que esse é o nome, a pronúncia. Já tem as notas. Deixa eu pegar aqui, ó, anotei aqui as notinhas. Se é que elas estão certas, né? Porque às vezes colocam umas notas e chega na hora lá o rolê é completamente diferente. Então está sendo lançado esse perfume. Vou deixar a foto aqui. Vocês já viram aí na capa. A foto está aqui. O perfume está por R$139,00. Não vi se tem body splash, se tem mais alguma coisa, mas vou deixar uma foto com tudo. Só vem bater papo com vocês. Deixa eu tirar aqui, fazer a nossa fofoca da manhã. Porque quase todo sábado de manhã agora eu estou aparecendo aqui, desse jeito aqui, né? Mais à vontade. Mas é vídeo de amiga pra amiga, amiga pra amiga. É só pra gente bater papo e fofocar sobre o We Pink. Então, ó, as notas do perfume. Aqui diz que é um perfume chifre e frutado, tá? As notas dele batem com um perfume que eu amo, amo. É um perfume, assim, da minha vida. Eu tenho até quase que as notas meio que decoradas na minha cabeça. Mas batem com notas de outros perfumes também. Então, assim, nas notas de saída, já falei que é um chifre frutado, né? Notas de saída, bergamota, pera e frésia. Nas notas de corpo tem rosa, vetiver, muguê e violeta. Nas notas de fundo tem patchouli, muskis, sândalo e baunilha. Quando eu vi essas notas, eu amo muito Jadó, tá? Eu não acho que vai aparecer o Jadó, tá, gente? Eu só tô falando pra vocês que as notas, quase todas estão lá no Jadó. Jadó não tem vetiver e não tem sândalo. Mas as outras notas... Sabe quando você lê e fala, conheço isso daí? Então, assim, eu acho que não vai aparecer o Jadó, não, tá? Eu só tô fazendo um comentário porque as notas em si, 98% das notas estão dentro do perfume Jadó. Mas Virgínia diz que é um perfume que está viralizado no aplicativo vizinho. Aquele aplicativo lá de vídeos curtos, o meu tá até desativado. Então, eu tomei por fora. Às vezes eu ativo, dou uma olhada, mas tomei por fora do que que viralizou lá. Mas eu tenho certeza que vocês sabem o que que anda viralizando no aplicativo vizinho. Então, esse vídeo é pra gente ter papo, pra falar do lançamento, né? Que tá sendo hoje... Hoje esse vídeo aqui tá sendo gravado quase que em tempo real, dia 31 de agosto. Perfume Obsessed Deluxe já está sendo vendido por R$139,00. Não sei se vai ter live. Não sei, tá? Eu fiquei sabendo de som até a noite que eles colocaram. A Virgínia colocou. E eles colocaram também lá no site da Oipink. Então, não sei se tem outros produtos. As informações que eu tenho são essas, né? O frasco tá lindíssimo. Eu só tenho o primeiro, eu não tenho nem o segundo. Sigo com aquela lista enorme. Se tivesse um quiosque da Oipink, que pede casa, eu já teria comprado vários perfumes. Mas sempre que lançar um, eu tenho a lista que eu quero. Aí eu quero outro, eu quero outro. Aí lança outro. Aí eu falo, ah, então não quero mais esse, quero outro. Inclusive, eu desisti do Perfect Peer. Porque o frasco dele ficou muito feio. Eu não quero mais aquele perfume. Mas tem outros na lista. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vou esperar, né? Eles falarem mais sobre o perfume. Qualquer coisa, eu volto aqui pra gente continuar batendo papo. Isso aqui é vídeo de fofoca, gente. É só pra focar. Pra contar que vai ser lançado. E pra contar o que vocês acham. O que vocês esperam. Tá olhando as notas, isso aqui me lembra, né? Esse perfume. Mas não é ele. Porque é um perfume de muito, muitos anos, né? Ele não ia viralizar logo agora, lá no aplicativo vizinho. Eu acho que é algo mais atual. Mas por ser um chip frutado, eu acredito... Não acredito em perfumão, tá? Acredito num perfume mais fresco. Um perfume mais delicado. Não que não tenha fixação. Quando eu falo delicado, eu preciso sempre explicar isso. Mas é um perfume mais comedido, né? Não é um perfume pra chamar atenção, sair marcante, não. Acho que vai ser um perfume mais dia-a-dia. Mas com um cheiro, assim, super elegante. De mulher chique e elegante. Vamos ver o que vem por aí. Beijo! Tchau, tchau! Obrigado.